Eis aqui a minha gorda, eu só vou perguntar, a motoca dela tem duas velocidades, tem a devagar e a rápido. Em qual velocidade você quer, devagar ou rápido? Rápido. Rápido? É rápido. Rápido. Por que você quer rápido? Você quer voar com essa moto, né? You wanna fly with this motorcycle, né? Yes. Bom, uma criança normal andaria... Vai, só anda um pouquinho aí. Só anda um pouquinho, anda, anda. Andaria mais ou menos assim. Uma pessoa normal. Ah sim. Agora, vocês vão ver como é que a doida anda. Só para a atenção. Yeah! Yeah! There you go, steer, go! What? Steer. Did you? As good as you can steer, you know? Steer that thing, go, go, run! Go, girl! Can you get your hand on the grip? Go, go, do a little trick. What? I'm gonna go! One more time! One more time! One more time! Obrigado.